O turismo no Brasil traz oportunidades para quem trabalha ou quer trabalhar no setor. E as informações de um profissional desta área podem transformar passeios em momentos especiais. Veja na reportagem da NBR. Criatividade, boa comunicação e conhecimento sobre o local onde atua, além de bom humor, ética e iniciativa. Características importantes para um bom guia de turismo. Quem é o autor da catedral? O doutor Carmen Maia. E quem é o fundador de Brasília? O doutor Mariana. O doutor Mariana. Além de mostrar belezas naturais ou pontos turísticos e sugerir roteiros, as histórias, personagens e curiosidades são temperos que esses profissionais podem dar numa viagem ou visita. Eles explicam, eles sabem palestrar bem. Para isso, é preciso muito jogo de cintura. O guia de turismo, ele é um especialista nas humanidades. Sobretudo, ele é um grande em relações públicas. Ele sabe lidar com o público, com a criança, ele sabe lidar com o jovem, ele sabe lidar com o adolescente, aquele que é desafiador. Está atualizado nas questões políticas e questões econômicas do país. Existem hoje no Brasil quase 12 mil guias cadastrados no Ministério do Turismo. Eles podem ser encontrados em centros de atendimento ao turista, nos principais pontos turísticos ou podem ser contratados por meio de agências de viagem. O guia, ele vai mostrar conforme o cliente deseja. Se o cliente que contratou ele deseja que ele faça só um city tour na cidade, o guia vai fazer o city tour pelos pontos turísticos, mostrando a história da cidade, como ela foi construída, vai falar das curiosidades locais. Mas se o turista, o grupo, pediu que vá fazer um passeio pelo litoral, ou um passeio de barco, então já é outro tipo de passeio. Então a didática que também vai ser passada já é outra. E para atuarem de forma regular, os guias precisam fazer um curso técnico em uma instituição de ensino autorizada, que dura em média um ano e meio. Cursos gratuitos em vários pontos do país são oferecidos por meio do Pronatec, Senac e Institutos Federais. Após concluir o curso, é obrigatório o registro no Cadastor, um cadastro de prestadores de serviço no setor de turismo e depois entregar na Secretaria Estadual de Turismo a documentação solicitada para o cadastro, para então obter a carteirinha de guia de turismo. O turismo tem a sua profissão regulamentada, então eles são profissionais independentes. Eles podem atuar como pessoa física, de forma independente, oferecendo seu serviço de forma independente ou vinculados a uma agência de viagens. Isso acontece bastante também. Uma agência contrata esse profissional que deve acompanhar as excursões. Ele é o único habilitado a acompanhar esse grupo de turistas ou turistas individuais. Legenda por Sônia Ruberti